Olá, pessoal! Começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG! E hoje eu estou aqui muito feliz porque eu estou com o Christopher. O Christopher Castenschmidt, espero que tenha acertado a pronúncia, o Christopher Castenschmidt, que é o autor do fantástico, do fenomenal RPG, A Bandeira do Elefante da Arara, e desse romance também fantástico. É um conjunto de noveletas, na verdade, mas é excelente, que é A Bandeira do Elefante da Arara, que inspirou esse RPG aqui, pessoal, que vocês têm que comprar, têm que pegar, todo brasileiro tem que jogar esse RPG, que é doido demais, ok? Então, beleza, Christopher, tudo bom? Beleza! Olá, Newton, muito obrigado pelo convite hoje! Ah, eu que agradeço, todo mundo comentando muito, teve muitos pedidos para eu falar, Ah, chama o Christopher, chama e conversa com o Christopher, conversa com o Christopher, eu agradeço ter aceito o convite, né? Então, primeiro, vamos... eu queria perguntar, assim, você apresenta para o pessoal, né? Para o pessoal aí do canal, a sua história dentro de design de games, eu sei que eu li lá o seu currículo, é enorme, maravilhoso, que você mexeu com games, né? Videogame mesmo, e depois que, mais tarde, que você começou a entrar profissionalmente nessa parte de RPG, né? Então, como é que é, Christopher? É, você... Isso, fala de onde que você é, né? O pessoal não sabe que você é gringo, né? Sim, eu sou de Houston, Texas, nos Estados Unidos. Ótimo, beleza, terra do petróleo, lá tem petróleo? Tem, tem petróleo, tem bastante. Ah, até hoje, que incrível, que incrível. Beleza, aí você saiu de lá e, quer dizer, você morou lá há muito tempo, né? Pelo que eu vi, você fez engenharia, aqueles trabalhos sérios, assim, e tal, até que você resolveu, falou assim, ah, dane-se esse negócio todo, quero mexer com game, quero mexer com fantasia e tudo, né? Beleza, você começou a trabalhar em videogame, com videogame nos Estados Unidos ou no Brasil? É, então, eu estudei engenharia, como falou, comecei a trabalhar na Intel, no começo da minha carreira. Tive uns estágios em outros lugares, IBM, AMD, um monte de lugar, mas a minha carreira mesmo começou na Intel. Trabalhei uns anos lá e eu trabalhei primeiro com microprocessadores, mas, eventualmente, eu virei o que eles chamam de evangelista técnica, né? Que é a pessoa que leva a tecnologia para as empresas, para... Ah, sim. Então, eu comecei a ir para muitas empresas de games na época, tipo o Id, que fez Doom e Quake, eu trabalhei com eles. Ah, você conhece o John Romero? O John Romero, o que você chama? O Karmack, eu conheci o Karmack. Karmack? E aquele cabeludo do Doom? Não, o Romero eu não conhecia, ele já tinha saído. Ah, sim. Ah, já tinha saído. Para fazer a empresa dele, mas o John Karmack era o... Karmack é o que criou o Engine do Doom, né? Exato, exato. Eu conheci ele também, né? Conversei bastante com ele. Lenda, lenda viva. Doi demais, legal. O LucasArts, trabalhei bastante com eles, né? Que faziam jogos de Lucasfilms, né? Jogos de Star Wars, Indiana Jones, esse na época. E o Secret of Monkey Island, que é maravilhoso, maravilhoso. Oba-prima, oba-prima. Eu conheci... Ah, que fácil. É, foi espetacular, né? Conheci um monte de gente naquela época, legal. E eu comecei a cada vez mais me migrar para a indústria de games, na verdade. Então, eu entrei pelo lado de tecnologia. É engraçado, né? Porque as pessoas, hoje em dia, eu trabalho só com roteirista, né? É, com conteúdo, né? Você trabalha com conteúdo, concepção, né? Você trabalha com essa parte mais soft, né? Sim. Ok. Mas você entrou pelo lado hard, né? É, eu entrei pelo lado hard mesmo, assim, fazendo... Projetando microprocessadores para a Intel, né? Nossa senhora! Assim, era hard mesmo. Mas eu comecei a migrar para os games. Eu conheci uma pequena empresa aqui no Brasil. Um dos meus territórios era o Brasil. Então, eu estava vindo aqui, comecei a conhecer o país, comecei a estudar português, né? Já adulto. Ah, legal. Inclusive, seu português é ótimo. Eu dou aula para português para gringo e você está sensacional. Show, 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 viu? Parabéns. Obrigado. Eu escrevi até esse livro, eu escrevi em português e está sendo traduzido para inglês, né? Normalmente, eu escrevo em inglês e é traduzido para português, para outros... Nossa, isso é muito difícil, muito difícil. Olha, olha, eu falo assim, o Maca da Caveira, né? Eu quero traduzir, eu quero traduzir para o inglês, mas é bem puxado. E olha que eu fiz, eu escrevi tese em inglês e tal, mas é muito puxado e eu comecei a travar mentalmente, assim, na parte de criação. Falei assim, não, vou criar em português e depois eu faço a transformação. Agora, no caso do Bandeira, eu imagino, assim, que é até estratégico você escrever em inglês, porque tem muito termo que é do português, é muito difícil, assim, para você entrar dentro da mentalidade, né? Do Brasil, da época, você trabalhar com a linguagem em português fica, eu acho que, para você que está criando, fica mais fácil, não sei, né? Capitão, né? Dom, dom para lá, dom para cá, voz meceia, aquelas coisas todas, né? Não sei, não sei. Talvez tenha sido mais interessante para você. Com certeza, em inglês, seria mais confortável, né? Mas também é um, nossa, um desafio, parabéns, é pauleira. Mas os contos, mas pelo, voltando aqui um pouquinho no Bandeira, né, no livro, os contos você enviou para os concursos internacionais, né? Ganhou nomeação, acho que nomeação ou prêmio no Nebula. Você escreveu em inglês ou você escreveu em português, traduziu para inglês e enviou? Os contos eu escrevi em inglês. Então, eu comecei, na verdade, quando eu comecei a imaginar a bandeira, que é, para quem não conhece, né, a gente chama de fantasia histórica, né? É o Brasil Colônia, século XVI, mas tem elementos de fantasia. Tem os monstros, tem o Boitatá, tem o Sassi Pererê, tem tudo isso na floresta. E quando eu comecei a bolar esse mundo e pensar, ah, eu vou fazer uma fantasia brasileira, eu pensei no mercado internacional. A princípio, até porque aqui, principalmente naquela época, eu comecei a escrever em 2006. e tinha muito preconceito sobre o folclore nacional, né? As pessoas estavam me criticando muito, tipo, ah, isso é muito infantil. E eu, lendo esse folclore já adulto, né, não peguei na infância, né, como as pessoas aqui pegam muitas vezes, então, não peguei aquela versão infantil, eu peguei a versão real do folclore, que é, tipo, mula sem cabeça, realmente, é uma mula sem cabeça, cuspindo fogo. Isso é terror, entende? Não é infantil, é terror. O capelobo, que aparece em um dos primeiros contos que eu escrevi, da bandeira, é uma criatura que quebra crânios e chupa os miolos das pessoas. É uma coisa de alto terror. Então, pra mim, eu não tinha essa visão, eu tinha uma visão bem diferente, eu achei, olha, é uma coisa diferente, é uma coisa que as pessoas de fora podem gostar, porque, na época, ninguém nunca tinha ouvido falar do Saci Pererê fora do Brasil. Quando eu comecei a publicar as histórias lá fora, as pessoas me perguntaram, ah, como é que tu inventou esse Saci Pererê? Que personagem fantástico! E gostaram muito, como eu falei, o primeiro ponto que foi publicado numa revista lá nos Estados Unidos, concorreu ao Prêmio Nebula, que é um dos maiores do mundo. É um top, é, o Oscar, né, da ficção. Nossa, legal demais! É, mas eu tava escrevendo em inglês exatamente por isso, eu comecei a publicar lá fora, mas logo, o primeiro conto só foi publicado em 2010 lá fora, e já o Roberto de Souza Caúso entrou em contato comigo pra publicar aqui no Brasil, né, ele viu que tava fazendo sucesso lá fora, achou interessante, e ele tinha uns contos na mesma linha, que é a saga de Itajaré, e ele gostou, e ele quis publicar na The Viewer, ele que levou pra The Viewer pra publicar lá. Então, logo começou a fazer sucesso aqui também, então, foi meio inesperado, eu não achei que ia voltar pro Brasil tão rapidamente. Aham, que legal! Nossa, joia! É, pegando uma tangente, assim, de lado, em relação com o RPG, você sempre jogou RPG desde os anos 80, assim, começou com Dungeons & Dragons, você era aquele nerd, bem Stranger Things, eu comecei a jogar em 84, né, aqui no Brasil, por causa de um intercambista americano em Niterói. Eu conheci o Richard, e ele, a gente, eu ia num clube lá chamado Rio Cricket, que fica, existe até hoje, é um clube inglês, que tem em Niterói, em Caraí, e ele falou o seguinte, ó, ele era viciado total em The Dragons, e ele jogava o basic, o Frank Metzner, aquela caixa vermelha, o Basic Rules, né, e aí eu falei assim, olha, eu tô sem fazer nada aqui, tô com um jogo aqui, vocês topam, me chamou, eu chamei uns amigos meus, a gente começou, e aí, até hoje, eu jogo essa desgraça. E você, como é que foi o seu caso? Você começou também novinho, você pegou a febre do Dungeons & Dragons nos Estados Unidos, como é que foi a história? Com certeza. Eu me lembro até hoje, assim, eu tinha uns oito anos, assim, eu era bem jovem, e eu entrei numa loja, livraria, né, que eu adorava, desde cedo eu adoro livros, né, eu sou leitor voraz, né, desde cedo, e eu entrei numa loja e tinha uma pilha de caixas, e era a caixa anterior, era aquela de Tom Moby, que tem um mago e uma guerreira lutando contra um dragão na capa, né, bem antiga, eu vi aquela caixa lá no meio da livraria, e eu, o que é isso? E eu peguei, mas eu gostava muito de fantasia já naquela época, e, ah, que coisa doida, e era barato, né, eles fizeram uma versão bem barata, acessível, então, eu consegui convencer os pais, levei pra casa, abri aquela caixa, e tinha aqueles seis dados, e os livros, e eu, cadê o tabuleiro, né, o que é isso aqui? Eu me lembro até hoje, eu olhando pela primeira vez, pensando, ah, vou ter que devolver, tem algum defeito aqui, só que eu comecei a olhar, assim, eu vou dizer, a minha mente abriu, de um dia pra outro, de alguma forma, quando eu, eu entendi o que era esquema, assim, eu nunca mais parei, sabe, eu comecei a jogar naquela época, bem cedo, e... Você era mestre? Você era mestre? É, quase sempre, porque o que aconteceu, eu tentei entrar em alguns grupos, mas eu não consegui, então, finalmente, eu tive que me virar, e virar mestre, pra eu poder convidar outras pessoas. É o que eu falo todo mundo, todo mundo, o pessoal fala assim, pô, ele não joga RPG, o cara vira mestre, vira mestre, que aí você vai montando os grupos, o mestre é o que mais joga RPG, é o mestre. É, é verdade. E é o mais, é, o que mais demanda, né? É, mas é o que mais gasta tempo também, porque... É, não, é... eu tinha muito tempo pra investir. É, exatamente, exatamente, é. Mas é engraçado, até, eu ainda tenho, eu postei, às vezes, no Facebook, eu comecei uma revistinha, no meu colégio, de RPG, que era, assim, na época, o Xerox, né? Então, eu fazia, digitalizado, né? Na verdade, na máquina de escrever, e fazia Xerox, eu escrevia artigos sobre RPG, isso com 10, 11 anos, eu tava fazendo isso, e eu levava pro colégio pra, pra vender. Então, assim, foi, pra mim, foi uma coisa que despertou a escrita, despertou a ideia de... Ah, é, é fantástico. E eu tentei, eu mandei artigos e aventuras para, era TSR naquela época, Antes do Wizards of the Coast, era TSR. TSR. Eu dava coisas pra eles, era tudo rejeitado, porque eu era muito jovem, mas, assim, o meu sonho era publicar uma aventura de D&D, né? Naquela... TSR. Nunca imaginei de publicar o meu próprio RPG algum dia, o meu sonho era só, assim, publicar uma aventura, algum momento. Que legal, que interessante, legal. E aí, mas, você jogou só na juventude, ou você continua jogando na universidade e tal? Você continua jogando? Você tinha grupos de jogo ou você teve uma pausa, assim? É, eu joguei muitos anos no colégio, né? Eu joguei... Eu larguei D&D pra jogar Star Frontiers, pra jogar o Middle Earth Role Playing, Terra Média, então eu joguei vários sistemas... O Role Monstro, né? O Middle... Aqui é o Role Master, né? Que a gente chamava de Role Monstro aqui, por causa das tabelada, tabelada, tabelada. Eu amava, eu amava o Role Monstro. Eu nunca mestrei, mas eu tive a sorte de ter um mestre que era especializado em Role Monstro. Então, cara, era fantástico, assim. Era fantástico, era bom demais. Vampire, você chegou, você pegou também a linha gótica dos vampiros e tal? Não, não, esse não, sabe? Então, eu joguei até lá o... Começo dos anos 90, né? Eu dei uma longa pausa, né? Quando eu entrei na universidade, eu joguei pouco na universidade, e eu comecei a jogar de novo, não sei, vários anos atrás, quando o meu amigo, que é escritor, o Duda Falcão, ele começou uma campanha de Mundo das Trevas, né? Que eu não tinha jogado até aquele momento, e tal, eu comecei a jogar, e era legal, porque eram três casais jogando juntos, e tal, era uma dinâmica bem diferente do que eu tinha na minha infância, né? E comecei a pegar o gosto de novo, joguei outras coisas, e... Que legal! Mas eu sempre tive ideia, desde quando eu comecei a escrever as histórias da bandeira da Fonte da Arara, eu tive a ideia de fazer o RPG, porque eu achei, a minha, ia ser um mundo muito legal para RPG. Legal, legal! Então, vamos entrar de cara agora no RPG A Bandeira do Elefante e da Arara. Então, o que é esse RPG para quem não conhece? Como é que você apresenta, né? Você chega nas escolas, né? Eu sei que você trabalha muito com escola. Como é que você apresenta esse RPG? Ele é o quê? Qual é a proposta dele? É, qual é a proposta dele? Não, eu quis fazer, primeiro, bom, deixa eu voltar um pouco. Então, quando eu comecei a escrever as histórias da bandeira, que eu pesquisei muito, mas muito mesmo. Então, exatamente, esse livro aqui, para quem lê, tem muitos detalhes sobre cultura, sobre comida, sobre moedas, sobre comércio, sobre relacionamentos, e tal. E toda essa pesquisa, eu fui anotando meio ao lado, em paralelo, para algum momento criar um RPG com isso. E isso eu levei para o Douglas Quinta Reis, né? Que foi o meu editor na The View durante muitos anos, né? Desde 2010 até... Ele faleceu em 2017. Ele publicou muitos livros meus dentro desse mundo. E eu mostrei o RPG para ele e ele adorou. Isso foi lá em 2015, eu acho. E ele quis publicar, mas eu falei para ele, ah, o Douglas, não tem arte, não tem nada. E eu estava olhando jogos como Pathfinder na época, assim, com essa arte lindíssima. E eu falei, não, a gente tem que publicar uma coisa no mesmo nível, tá? Eu não quero nada que perca para os lançamentos internacionais. Porque eu não quero ouvir aquela coisa que, o produto nacional é inferior, tá? Não, não quero ouvir isso. Tem que ter uma arte linda. Então, eu fui atrás de patrocínio, né? De alguma forma, de viabilizar o projeto com grandes artistas nacionais. E eu consegui, eu consegui patrocínio através da lei de incentivo à cultura. Então, eu consegui juntar o dinheiro suficiente para lançar um livro com essa linda arte. Agora, aqui eu tenho a edição expandida, e tu vê, assim... Ah, isso, é. Tem uma nova edição. Então, gente, o pessoal que está assistindo, né? Saiu uma nova edição do Bandeira com mais conteúdo ainda. É arte maravilhosa, arte maravilhosa. Inclusive, aqui no Show Notes tem o link do site do Bandeira do Elefante da Arara. Tem uma galeria de imagens lá, fantástica. Eu vou colocar aqui também no vídeo. É, fantástico. O mapa, o mapa da aventura. É, então, esse livro que tinha 200 páginas e mais de 50 imagens. Então, é um livro ricamente ilustrado por alguns dos grandes nomes de arte digital, alguns dos grandes nomes nacionais de arte digital. Então, assim, essa foi a minha proposta desde o começo era isso. Não, eu quero fazer uma apresentação lindíssima. Até porque uma das pretensões é realmente atrair novos jogadores. E, quando a gente está tentando atingir os jovens, estamos competindo contra videogame, que eu trabalhei muitos anos com games, ainda hoje eu trabalho com games em paralelo. Estamos competindo contra YouTube, animação. Netflix. É, mas tudo é muito mídia, é muito bem produzida, tudo é muito bem produzida. Então, não dá para fazer uma coisa meia boca e esperar atrair um jovem. Então, tem que ser uma coisa lindíssima. Toda arte que foi a gente tinha equipe nota 10 para trabalhar essa proposta. Outra coisa, outra proposta dentro de todo esse projeto era levar para as escolas. Então, a lei de incentivo à cultura obriga a doação de 10%, mas, na verdade, eu botei 50% da tiragem inicial para as escolas, né? Porque, realmente, eu quis atingir. Eu acho que a gente conseguiu botar em 200 escolas por aí, assim, os livros para, de novo, introduzir para uma nova geração. Porque, para mim, o RPG foi fundamental na minha formação, na minha imaginação, na minha vida como autor, nos meus relacionamentos sociais, eu achei fundamental. Então, a minha ideia era chegar e fazer, inspirar essas crianças da mesma forma. então, a arte é por isso e também a ideia de fazer um sistema bem simples, né? Um sistema que eu montei, eu consigo ir num evento, sentar numa mesa com pessoas que nunca jogaram, crianças, adolescentes, ensinar o sistema básico em 5 minutos e começar a jogar. Então, essa foi a meta desde o começo. Agora, o sistema original que eu bolei era mais complexo, mas eu fiz um beta teste de uns 6 meses, eu acho que umas 40, 50 pessoas jogaram o beta, mandaram feedback e eu consegui refinar várias vezes o sistema. Simplificado. O que tem. E usa dados de 6 lados também, por exemplo, pra poder usar na escola, porque a escola não vai ter um dado de 20 lados, é impossível, eu entendo. Eu tenho pessoas jogando no interior de Roraima com esse jogo, essa pessoa não vai ter acesso a dados de 20 lados, não é impossível. Então, tudo focado pra realmente formar novos jogadores. Agora, então, eu tava esperando mais novos jogadores, mas na verdade a comunidade de jogadores em geral abraçou o jogo também, então, tá tendo sucesso também entre o público que já joga há anos. Então, tá muito legal. Vamos falar um pouquinho do cenário? Então, como é que é o cenário do bandeiro do elefante da arara? Então, cenário é assim, eu sigo um modelo que poucos autores seguem, que é eu quero colocar a história, os contos, os personagens na história, historicamente correta, pelo menos nos livros. Agora, com RPG pode quebrar isso, mas nos livros eu sigo rigorosamente a história. então, um evento aconteceu no dia, sei lá, o que é, oito de março de mil quinhentos e setenta e cinco, vai acontecer o mesmo evento nos meus livros no mesmo dia. Então, não tem interferência em todo esse lado de fantasia, de aventura, não interfere no rumo da história. É, então, não é uma criativa. Sim, é uma coisa leve, assim, é uma camada extra, né? É como se fosse, assim, é um segredo, né? É um pouco parecido até com o Masquerade do vampiro, né? Existe esse mundo, ele é totalmente invisível, ele não interfere diretamente nos rumos históricos, mas, tipo assim, se você quer saber a verdadeira história do massacre de tal, do ano de mil quinhentos, aconteceu, foi isso, né? Teve os caras lá, mas teve esse monstro sobrenatural, é uma coisa, assim, né? Uma suave, né? Uma... É, exatamente, é esse pegado, eu falo, é uma história que não aconteceu, mas podia ter acontecido, porque ninguém sabe, entende? Então, é uma coisa que podia ter acontecido, e as histórias foram perdidas com o tempo, porque não mudou o rumo da história que temos hoje. É uma história alternativa, mas nem tão alternativa assim, né? É uma história alternativa onde a história primal, né? Ela é muito forte e você tem apenas uma certa camada, ela não tem um ponto de divergência, o ponto de divergência, na verdade, não existe, né? Exato. A fantasia sobrenatural ocorre em paralelo ao fenômeno histórico, né? Ao processo histórico. Então, é uma fantasia histórica com um toque mais forte no histórico do que no da fantasia. Tem poucos autores que trabalham exatamente dessa forma. Um é Tim Powers, né? O Tim Powers trabalha dessa forma rigorosamente histórica, eu adoro os livros dele. Para mim, inclusive, eu relia há pouco tempo os portões The Gates of Anubis, Anubis Gates, que é clássico do steampunk, né? E também é assim, o mundo sobrenatural ele é invisível, ele não afeta tanto, né? Interessante, é. Porque eu estava pensando, por exemplo, a série Temerair tem os dragões nas guerras napoleônicas, mas a história é preservada, mas tem os dragões, altera um pouco, né? Eu estava pensando também do Jonathan Strange, também é muito forte, né? Esses alteram. Esses alteram. O Tim Powers, se tu olhar todas as datas naquele livro, acontece e acontece naquelas datas. É diferente. Agora, o Susana Clark, esse já é história alternativa, eles mudam. É história alternativa. É muito, e é muito legal a proposta, porque, por exemplo, se uma pessoa quiser pegar o Bandeira de Elefante de Arara e jogar sem nada de sobrenatural, apenas fazer um jogo histórico, né? Uma recriação histórica, queda do quilômetro dos palmares, ou alguma coisa assim, ele pode fazer numa boa, tranquilo, sem os elementos sobrenaturais, né? Legal, bem interessante. E aí, dos elementos, vamos falar um pouquinho, porque eu adoro essa parte. Vamos falar um pouquinho dos elementos sobrenaturais. Uma das coisas que eu achei legal, que eu estou fazendo a resenha, é o lance da magia. Então, explica um pouquinho o sistema de magia para o pessoal, porque eu achei genial, achei bem bolado. como é que é o sistema de magia no Bandeira? É, então, tem três sistemas diferentes, né? E o engraçado, de novo, é baseado na história. Por incrível que pareça, eu não inventei essa coisa que eu peguei, eu li um monte de relatos históricos e eu encaixei os poderes dentro desses sistemas. Então, o primeiro é o sistema, eu chamo de graças divinas, né? Que são os povos católicos na época, né? Então, tem os padres, que nem Padre Antieta, né? Se ler as históricas sobre Padre Antieta, ele tem um monte de milagres que eles contam dessa época. Então, ele curou um monte de gente, ele podia consertar uma comida estragada, ele podia prever o futuro, e tudo isso eu encaixei num sistema desses poderes divinos, tá? Ah, entendi, legal. Essa é um tipo de magia. O segundo é o magia dos pagés, né? Que eu chamo de fôlego, porque era realmente chamado isso, os pagés, eles trabalhavam, pelo menos na tradição Tupinambá, eles trabalharam com essa ideia de fôlego, a respiração era ligada ao espírito, e quem podia dominar podia ter esses poderes. E eles tinham até um sistema de meio de níveis, já que eu consegui encaixar de novo, dentro disso, que tinham coisas como... De ranking, um certo ranking dentro. Exato. E eles tinham uma coisa também que era o bondoso e o maldoso, isso realmente existia, e tu não podia misturar esses poderes, podia seguir um caminho ou outro, né? tipo mão esquerda, mão direita do ocultismo tradicional, assim, né? O caminho negro, o caminho branco, eles têm um esquema assim também. Então, era bem interessante, tem os poderes bondosos, que é cura, várias coisas, e tem o lado maldoso, que tem sempre o oposto. né? Poder de guerra para enfraquecer o inimigo e tal. Pode curar ou pode machucar, pode curar uma doença ou causar uma doença, pode fortalecer alguém ou enfraquecer. E o terceiro, os poderes, eu chamei de Ifá, né? Que eram basicamente os sacerdotes. Os povos africanos, né? Os africanos, né? Especificamente o povo yorubano da época, o yorubá. E, então, assim, eles meio misturam as coisas. Então, eles podem misturar qualquer coisa, né? Eles não têm essa coisa rígida que os outros têm. Mas uma coisa em comum é que os sacerdotes, nenhum desses usavam armas, portavam armas. Então, eu coloquei isso no sistema. Eles não podem portar armas. Às vezes, as pessoas reclamam, mas eu gosto, assim, eles acabam sendo de suporte e buff, né? Tipo, dá um buff ou uma cura em alguém. E eles têm muitos poderes que aplicam fora do combate. Eles são muito legais para interpretação de papéis mesmo. Porque, às vezes... Tem o pessoal da capoeira, né? O capoeira não tem arma, né? Você poderia fazer um mago, um feiticeiro, né? Yorubá, que sabe lutar com a poeira. Ou então, algum esquema de incorporação de orixá. Pega um orixá de guerra, ele incorpora Xangô, alguma coisa assim, sai batendo. Bem legal, bem legal. Mas tem essas três linhas, então, só pode seguir uma quem segue aquela linha. Mas, normalmente, vai ter uma ou duas pessoas no grupo com esses poderes, porque, de novo, eles não podem portar armas. Mas tem muitos momentos que se usam fora da batalha. Tem, tipo, a prever o futuro ou criar comida. Tem muita coisa que eles fazem de suporte no mundo. Isso. E o período histórico é o final do século XVI. Naquele período, assim, é o início da colonização, né? Bem primitivo mesmo, assim, aqui no Brasil. não tinha quase nada. Eu costumo falar para o pessoal que não tinha quase nada. E era perigoso para caramba. A vida aqui era muito difícil, né? É bem interessante. Então, como é que é uma... Eu achei muito legal que no livro básico tem uma aventura, né? Modelo. Tem uma aventura. Eu sempre acho legal ter essas aventuras iniciais, assim, porque dá uma noção. Tem um bestiário também bem bacana, mas dá uma noção do que que... Qual que é a proposta do autor em relação... Qual que é a visão do autor em relação ao RPG, né? Que tipo de história ele está pensando que ele pensa, né? Então, normalmente, se você fosse estruturar uma aventura mais tradicional da bandeira do elefante e da arara, que dica que você daria para o mestre, né? Ele está lá com o livro dele, né? Está lá com o livro dele, ele leu bastante, sabe tudo sobre o período pré-colonial, né? No final do século XIX, como é que ele monta uma história? Que tipo de conflito, que tipo de missão, que tipo de coisa, assim? Como é que... Qual seriam as suas dicas, né? Pegar um fato histórico ou então, do nada, falar assim, ah, vamos... Tem o Murakitã, que é uma peça mágica indígena num lugar tal, vamos lá pegar a peça. Como é que é que você... Qual seriam as suas dicas para quem fosse criar uma aventura para o elefante? É, o interessante é que é muito aberto, assim, você falou uma coisa interessante, que pode ignorar toda a fantasia e jogar de forma histórica. Ao mesmo tempo, você pode jogar fora toda a história e jogar só de forma totalmente de fantasia. Fantástico. Então, dá para levar em muitos lugares diferentes. Agora, eu gosto de aventuras não lineares. Eu gosto de deixar o jogador escolher o seu caminho. Então, tanto a aventura que tem no final do livro básico, que é uma aventura de investigação, que as pessoas têm que ir procurando coisas diferentes, e tanto a aventura que eu escrevi que vai com o escudo do mestre, que é misteriosa Seis Maria de Dom Perestrelo, que vem com o escudo do mestre, são, assim, não lineares. O fato que o grupo pode fazer coisas fora de ordem não vai fazer diferença, deixar um pouco mais de liberdade. Até eu tive um concurso de aventuras no ano passado, e eu recebi várias, e a maioria das pessoas botam coisas bem lineares, tipo, mas o linear pode sempre dar mal, porque se o grupo começa a fugir daquilo, não tem como voltar, certo? Deve saber muito bem. É verdade. Então, eu gosto de meio definir uma área e deixar a coisa acontecer. Eu gosto muito de cenários que tem... O que eu acho, assim, isso para qualquer RPG? Mas você não tem preocupação em criar um clímax, por exemplo? Essa minha crítica é até interessante, eu estou até para fazer um nitrocast sobre railroad e sandbox, sandbox, ok? A minha tese é o seguinte, railroad e sandbox são técnicas, é a mesma coisa que eu falo nos meus vídeos de escrita, são técnicas, ok? Você pode fazer, acertar tanto no railroad, acertar tanto no sandbox, você pode errar nos dois, e você pode criar um amálgama dos dois que pode dar certo e pode dar errado. Então, são técnicas, né? Uma das coisas, um dos problemas que eu tenho com o sandbox, assim, eu adoro o sandbox, eu acho fantástico, mas eu, assim, em termos de aventura, eu acho que você pode, você precisa do clímax, no meu estilo de jogar e de mestrar, você precisa criar, porque eu me baseio muito nas melhores aventuras, vamos dizer, comerciais, assim, que eu já joguei, da TSR, de várias fontes, você tem aquele momento da exploração que é excelente, que é muito bom e que você tem que deixar o negócio rolar, mas você tem que criar um clímax para uma aventura ou para uma campanha. Sem o clímax, o negócio não rola, né? Ou, se você faz uma aventura de sandbox e você dá dicas para clímax, você pode botar umas seis ideias de clímax, esse é o estilo bem Gary Gygax da coisa, né? Ele terminava os módulos deles com uma série de ideias de como é que você pode resolver a dungeon, como é que você pode fazer o clímax, ou você cria, por exemplo, que é um tipo de design que eu já vi também que é bem legal, você cria algumas cenas no começo que são mais railroad e você cria algumas sequências de cenas para o clímax e no centrão você deixa uma exploração livre e não sei o que. Como é que você trabalha essa questão assim, por exemplo, do problema do sandbox ficar solto demais e a aventura morrer em termos narrativos, entendeu? Ela vai... Porque isso já aconteceu comigo em mesa, se a aventura é muito solta e o mestre vai deixando, se ele perder o fio da meada, se ele deixar de construir uma história, porque o mestre, apesar dos jogadores estarem explorando tudo, o mestre tem que construir os arcos de personagem, tem que criar uma progressão e fazer um clímax dramático para poder dar aquela sensação de yes, conseguimos, né? Se não... Até em RPG Morpid, até em World of Warcraft e vários RPGs de exploração, tem aquelas sequências de cenas que é para dar uma sensação de complexão de alguma coisa, né? Até mesmo nos jogos da Roadster, do... da... San Andreas, né? Eu gosto, eu gosto. Eu acho que é o trabalho do mestre e encontrar o clímax no final. Eu posso dar um exemplo perfeito que eu joguei duas semanas atrás eu mestrei no Meneira e eu mestrei uma aventura pronta. Só que, eu vou dizer, eu segui o roteiro da coisa que é muito linear, mas teve um evento que era para ser um evento aleatório que eles deram um parágrafo em toda essa aventura. Deu um parágrafo sobre um evento que podia acontecer. Aconteceu, só que algumas das pessoas escaparam, meio depois de uma batalha e voltaram e voltaram de novo. Então, eu usei aquilo e aquilo virou a batalha final, virou o clímax. Ah, certo. Porque virou mais interessante aquela interação do que o que eles tinham planejado no livro. Eles até chegaram até aquele final, mas eu vou dizer, ficou mais legal esse clímax que eu fui construindo com jogadores ao longo do tempo. Então, eu acho que é legal sim planejar mais ou menos o que vai acontecer, mas você tem que ter o plano B, tem que estar preparado para se tudo der errado. O que eu não gosto é forçar os jogadores, porque de repente fica muito forçado. Isso eu acho horrível, isso que eu quero evitar, porque vão dizer, ah, é, tu vai ter que ir, agora tu ganhou essa missão. Eu não quero, porque motivo A, B, C, o meu personagem não ia fazer isso. E tu fica, como é que eu vou forçar a pessoa a fazer isso? Em vez disso, não, eu penso, o que eu ia dizer quando eu estava começando, criar personagens profundos. Esse é o segredo de literatura, esse é o segredo de animação, eu escrevo roteiros para desenhos animados também, eu escrevo roteiros para games, eu trabalho em muitas áreas, o segredo de tudo é um ambiente legal e personagens profundos. E isso no RPG, tu vai ver no, esse fogo de Bertioga, eu dou uma descrição de todo mundo, nunca é simplesmente, ah, esse cara é dono dessa loja, não, não vou acabar, é tipo, ah, ele não gosta de tal, ele vai falar mal desse outro, ele tem um cachorro que é amigo dele, e esses pequenos detalhes, esses sementes, são suficientes para criar uma aventura inteira, e exatamente isso que eu quero chegar, porque o mestre pode chegar naquele momento e o grupo começa a fazer outra coisa, mas o mestre já tem os personagens em mente e ele pode reagir como aqueles outros personagens. Então, esse para mim é o segredo, eu acho que todo mundo deve, cada vez que joga um personagem não jogável na aventura, deve pensar como é que é a personalidade, minimamente, alguns detalhes legais. Motivações, né? Motivação é tudo também, né? Assim, o que é que esse personagem quer nessa cena, né? Você começou a cena, o que é que ele quer, qual que é o objetivo dele, o que é que ele pensa, como é que ele vai reagir com esses jogadores de acordo com o que ele valoriza. Se ele é amigo do cara que eles estão investigando, ele vai defender o cara. Se ele é inimigo do cara, ele vai, tipo, dedar onde o cara está, por exemplo, né? Esse aqui, de novo, esse que eu publiquei ano passado, eu joguei, antes de publicar, antes de colocar em formato final, eu joguei, acho que, com quatro grupos diferentes em quatro eventos diferentes. Então, pessoas de estados completamente diferentes. Aham. Estar, aventura. E, de novo, já que é o sandbox, cada aventura foi radicalmente diferente. Eu até consegui botar mais detalhes, tipo, conforme um grupo tentou resolver alguma coisa, eu podia já meio prever aquela situação e eu dar as ferramentas para dar certo ou criar problemas para não ficar tão fácil. E foi muito interessante, mas tinha muitos momentos que eles começaram a interagir tanto com esses personagens que eu criei, porque, de novo, eu dei profundidade, então, eu podia criar aventuras dentro de aventuras. E eu acho que isso que é legal para uma campanha. A bandeira é diferente, a gente não trabalha com XP para combate. Tu não ganha XP no combate, tu ganha XP na interpretação do papel mesmo, que eu acho que é o fundamental para mim. É interpretar o papel, buscar soluções legais, trabalhar com uma equipe, desenvolver histórias boas, entende? Em vez de, ah, eu vou ficar matando, matando, matando para fortalecer. Uma coisa que eu achei interessante, você não usou atributos, não tem atributos básicos no seu sistema. Também. Antes tinha, você decidiu tirar, você decidiu usar só um sistema de habilidades? Por que você tirou os atributos? O que você achou? Nunca tinha, né? Essa é uma questão de filosofia minha. Eu não gosto muito dessa ideia de atributos natos. E, de novo, levando para a escola, uma das minhas mensagens desde faz muitos anos é, quem quiser pode fazer qualquer coisa, entende? Tu quer ser mais forte, pode ir na academia todo dia fazer ginástica, fazer malhação. Nada impede, entende? A pessoa quer ficar mais inteligente, vai estudando, aprendendo, entende? Então, eu acho o sistema de atributos pode até ser legal para o roleplay até certo momento, mas eu acho que começa a limitar. E não tem raça no meu jogo também, ou classe, eu quero dizer. Não tem classe também, porque eu acho muito limitante. Eu prefiro montar um personagem com as habilidades que aquela pessoa quer colocar, né? Então, é só habilidade, a pessoa vive a vida e vai adquirindo habilidades ao longo da vida. Isso vem da minha experiência. E essas habilidades dão um bônus, né? Mas, como o sistema, você pode tentar fazer qualquer coisa, pelo entendido sistema, né? Por exemplo. Mais ou menos, não pode fazer qualquer coisa, assim, coisas básicas, tipo natação, alguma coisa, pode tentar. Não, porque, por exemplo, um dos grandes problemas de atributo de não ter atributo é assim, por exemplo, correr, né? Se você tem a habilidade de correr, você corre mais rápido que as outras pessoas. Mas qualquer pessoa com duas pernas consegue correr. Então, o seu sistema, se alguém falar assim, olha, eu estou correndo, você tem a habilidade de correr? Não, então você não pode correr. Não, aí não passa muito sentido. Ele vai fazer um teste sem bônus, né? O correr é o quê? A habilidade de correr é de correr muito mais rápido ou muito mais longo. Muito mais, exatamente. Então, o sistema, assim, ele imagina um ser humano neutro, assim, neutro, capaz de levantar, pular, correr, mas de uma maneira, assim, que a gente chama de normal, sem treinamento, sem nada, né? E as habilidades são aquelas coisas para a qual você tem treinamento e vai acima do normal. Essa seria a filosofia, Correr seria correr uma maratona. Se eu tentar correr uma maratona, eu vou morrer. Não tem chance, não tem rolagem do dado que vai... Vou saltar a cerca. Você tem a habilidade de saltar a cerca? Não tem a habilidade de saltar a cerca. Então, você vai saltar como se fosse você mesmo saltando uma cerca, né? Mas é interessante, é interessante, porque aí simplifica mais a rolagem. Eu vi que o dano é fixo também, né? Você colocou como dano fixo, dano fixo e... Qual outra coisa? Não tem armadura e RD, né? Não tem armadura, não... Como é que é armadura? Acho que é defesa passiva. Tem pequenas armaduras que modificam a defesa. Tem a defesa ativa, passiva. É. Mas assim, o dano entra caso passe da defesa passiva, não é assim? Sim, sim. Então, a questão, isso que eu... Isso é muito importante para o sistema, quando alguém pergunta, ah, como é que se joga ou que separa, é muito mais um sistema de estratégia do que azar. Eu quero deixar isso muito claro. Dano fixo faz a decisão mais estratégica. Agora, a rolagem do dado para dano é mais azar, né? Tipo, ah, eu vou rolar 1 ou vou rolar 8, entende? Está meio... É aquilo. O próprio D20 é muito assim... Eu acho um pouco... É jogo de azar. É muito... A rolagem é muito radical. Ao mesmo tempo, é o que dá aquele gostinho, aquele vício da aposta, né? Eu já pensei muito sobre o D20, a questão do 5%, que a curva de probabilidade é uma coisa louca. Mas é aquele lance, quando sai o D20, a mesa endóida. quando sai o 1, o pessoal endóido também, porque a chance é muito pequena e tal. Mas faz parte do... Tudo é de acordo com a proposta, né? Tudo de acordo com o clima, com o tipo de emoção e de sensação e de coisa que você quer produzir no jogo, né? Que gera. Então, faz parte e é bem interessante. Você falou, então, vamos falar mais um pouquinho do Bandeira. Além do livro, além desse livro básico, né? Do livro de interpretação de papéis, já saiu um monte de material, né? Fala aqui pra gente, aí no vídeo eu vou botar os gráficos todos, né? Mas fala aqui pra gente o que mais que saiu. É, já saiu Escudo do Mestre, com Arte de Lucas Torquato. Eu tenho aqui, depois, se quiser tapar com... a imagem mesmo. Mas ficou lindíssimo esse escudo. Ah, esse escudo do Mestre. Oh, que legal. Olha. Nossa, fantástico. Ficou bem bonito. Tem um... Esse suplemento que é a Capitania Real do Rio de Janeiro, que é por Luciano Campos Tardoc, que é basicamente uma expansão das regras. Tem novos itens, novas criaturas. Oh, que legal. Legal. Tem uma aventura bem épica, que é mais railroad, né? É mais... Mais railroad. É um pouco mais lineário do que eu crio, então é... Mas é muito épica. Tem sete, oito partes. Vai várias sessões pra jogar essa aventura. O que eu costumo falar de railroad, né? Por exemplo, eu sou um alucinado fanático, especialista em Calvary Cthulhu, já mestrei as grandes aventuras, e a grande maioria de Calvary Cthulhu é railroad misturado com exploração, mas é mais railroad. O lance do railroad, que eu falo, pessoal, é o seguinte. O problema do railroad não é o problema do railroad. O problema é forçar o jogador. E isso pode acontecer em sandbox. Eu já vi isso acontecendo em aventura de... em jogo de Dungeon World. Que é totalmente narrativa e aberta e exploratória. É quando o mestre força algo em cima dos jogadores sem... sem a permissão dos jogadores. Que é esse que é o... esse que é o... Eu fiquei pensando nisso um tempão até achar qual que é o problema. O problema é quando o jogador não dá permissão ao mestre. Quando existe uma quebra do contrato social entre o mestre e o jogador. Então, voltando ao tempo, quando a gente jogava lá a grande conjunção de Ravenloft aquela série de aventuras maravilhosas de Ravenloft que é totalmente o railroad que é a grande guerra entre o Strad e o Azalin entendeu? E eu tinha um mestre maravilhoso. Ela é a railroad. Mas quando você entra para a aventura hoje é que eu sei a gente não fazia isso consciente. A gente queria julgar a grande conjunção. Então o mestre falou assim vou mestrar a grande conjunção. Então a gente sabia que ia ter cenas e a gente queria essas cenas a gente queria vivenciar essas cenas. Então você como jogador você não se sente forçado porque você topa a coisa. É que nem quando você joga o videogame do God of War por exemplo e você sabe que você controla o boneco umas horas mas que outras horas é um filme. É como se fosse um filminho. Você sabe disso e isso não te impede de curtir de achar doido de achar legal a história e tal. Então acho que o lance do Railroad ou não é exatamente o que você está falando. Já que você tem essa aventura você já avisa para o pessoal que vai comprar olha gente é uma aventura dividida em oito partes ela é mais Railroad as cenas são estruturadas você tem que falar isso para os jogadores para os jogadores entenderem a proposta a proposta é essa massa que aí quando você joga você já colabora com o mestre em participar da cena dentro daqueles limites dentro daqueles parâmetros e assim sem querer defender eu gosto dos dois estilos mas a liberdade é boa é boa ajuda a criatividade ajuda mas limite ajuda a criatividade também isso é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo escrevendo fazendo um monte de coisa em termos de arte muitas vezes quanto mais limitado você tem você olha você fala assim você só pode atuar dentro disso aqui muitas vezes isso vai aumentar a sua criatividade porque vai focar o seu esforço então por exemplo se eu virar para você e falar assim eu quero que você faça um videogame preto e branco com uma bolinha e uma linha reta é capaz de sair uma coisa fantástica porque eu limitei mas é só isso é não estou não quero falar eu adoro o sandbox entendeu minhas aventuras normalmente quando eu faço são o sandbox mas é só para dizer que existe espaço para as duas se o mestre comunicar direitinho para os jogadores e falar assim olha gente essa aventura é oito cenas oito partes e onde que se passa essa aventura de oito partes o game design é isso é sobre limites o game design escolhe os limites do mundo que as pessoas podem fazer mas é gosto porque eu prefiro mais aberto eu sempre prefiro mais aberto mesmo quando eu estou trabalhando com games mesmo jogos digitais e eu trabalho há anos e é aquela questão eu estou sempre tentando abrir os limites para não ficar muito forçado porque às vezes chega um momento no game que eu penso eu não ia fazer isso simplesmente não ia fazer e eu sou forçado e aquele momento quebra para mim como tu falou não tenho a minha permissão de fazer isso não tenho a sua posição não é que eu faria o que eu interpretando aquele personagem ia fazer então isso para mim sempre sempre atrapalha o bom do RPG eu acho que é a liberdade de interpretar o papel de se colocar naquele mundo mas esse aqui esse do Luciano acontece no Rio de Janeiro tem uma invasão dos franceses e tem toda essa parte que eles têm que defender a colônia e se juntar essa capa maravilhosa do Guilherme da Casa que já está virando uma das nossas imagens icônicas básicas icônicas e a ideia é essa tu vem nessa capa é a diversidade do jogo a gente tenta misturar todos os povos que tinham naquela época essa é a parte de história alternativa porque não tinha tanta cooperação é isso que eu fiquei pensando na hora que eu li é isso que eu fiquei pensando uma das coisas que eu escrevi uma noveleta que até foi publicada ganhou um concurso que era o Nana Nenê que é uma história de o Nana Nenê que é uma história de horror tipo Lovecraftiano contemporâneo mas é com a Cuca que eu trabalho a Cuca como monstro Lovecraftiano e como a protagonista Nissei brasileira aquelas coisas assim aí eu sempre penso na questão da mitologia brasileira e da história brasileira porque a história brasileira é horrenda e é difícil de você trabalhar se você vai trabalhar história ou romance histórico você tem que trabalhar de um aspecto assim intelectualmente honesto você tem que mostrar que era horrendo era barbárico era bárbaro demais a situação eu recomendo todo mundo ler os livros do Agripa Vasconcelos que é um escritor mineiro que ele tem mais de 20 livros romances maravilhosos teve vários que viraram novelas de televisão o da Chica da Silva e ele narra toda a história de Minas Gerais várias histórias de Minas Gerais desde o período pré-colonial colonial e quase chegando ali no século XIX na virada do século e é uma coisa assim é impressionante a crueldade assim as coisas absurdas que aconteciam aqui né é então eu sempre penso puxa vida como é que você vai fazer um RPG você vai mestrar um RPG histórico sem botar na questão racial da época a questão exploratória a questão inclusive do o modo como os portugueses tratavam os brasileiros meu Deus do céu assim é uma coisa absurda o passado aqui do meu do meu estado cidades de ouro preto diamantina elas foram construídas na base do sangue e muitas vezes do sangue brasileiro o brasileiro que nascia aqui era tratado como ralé também pela elite portuguesa é uma coisa assim medonha né mas é legal você criar uma fantasia e oferecer uma uma visão alternativa de uma história né é como se fosse uma espécie de redenção de desses desses traumas históricos que a gente tem os Estados Unidos também tem né todo mundo todo mundo que foi colonizado tem essa essa história trágica né mas mas bem interessante então nessa nessa aventura se junta todos os povos para enfrentar para enfrentar os franceses né é na época da guerra dos tapuias da confederação tamoio da confederação tinha esses lados tinha quem trabalhava com os portugueses com outros portugueses agora como eu falei não precisa trabalhar eu acho que não precisa pegar todo o peso histórico até não recomendo é a mesma coisa de jogar D&D e tentar botar todo o peso histórico de uma era medieval ninguém faz isso ninguém faz isso ninguém chega nem perto entende não chega nem perto não vamos fazer isso até eu acho que tem grupos que tenta meio eu acho que tem que se liberar um pouco e a representatividade é muito importante você vê todas as minhas capas né sempre vai ter essa representatividade porque também está indo para a escola e eu falo e se permitir né e se permitir uma liberdade poética para exatamente por exemplo se for fazer uma aventureira mulher na época as mulheres portuguesas na época ficavam em casa praticamente não tinha bandeirante inclusive isso é até uma pesquisa interessante né ver se tem bandeirantes mulheres né seria mas tinha né a história esconde bastante tinha bem mais do que a história assim deixa mas é importante isso vai para as escolas de novo eu quero que qualquer um pegue esses livros e se enxerga isso que eu falei fazendo o livro básico e tiver até tem tem uma mulher negra na capa aqui né é fantástico é tipo eu falei fazendo as ilustrações eu falei olha para os ilustradores qualquer criança no Brasil que abre esse livro tem que se encontrar com o olhar e dizer identificar e aí dizer ah eu quero ser esse aqui eu quero ser esse cara eu quero ser essa mulher eu quero ser essa aventureira e viver de novo como tu falou meio uma redenção não precisa ser tão e é a mesma coisa que eu faço com os meus livros né eu lido mais nos livros com esse peso histórico do que jogando RPG porque não pode esconder mas ao mesmo tempo não é o propósito é para ser uma aventura entende é para colocar é a aventura pump né é personagens trabalhando juntos né bandeira do elefante da área é exatamente isso né é junção do trabalhe com o Brasil com a África as histórias trabalham com o Brasil com a África de e de unir os esforços né então é é interessante é interessante esse trabalho né redentor da fantasia né esse modo de como a gente pode usar a fantasia né a ficção científica também a fantasia para criar novos caminhos mesmo que quando você está falando do passado você cria novos espaços novos caminhos novas concepções né é que como o jornada nas estrelas fez né o Star Trek o jornada nas estrelas fez lá na década de 60 já começando a a mexer com isso ah nós estamos no futuro a gente já ultrapassou certas coisas e tal e é legal você voltar no passado criar uma fantasia onde você cria uma espécie de 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 pequenas utopias assim né pequenas pequenos momentos onde você mostra uma 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 nova visão uma visão diferente né e uma visão assim positiva construtiva né porque o o grande o grande legal do meu país né o grande legal do Brasil é justamente a mistura é justamente a a miscigenação a miscigenação cultural né que é mais importante a a mistura de 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 culturas a mistura de de costumes né aqui o o o Brasil né até mais do que os Estados Unidos é muito é praticamente impossível você separar as culturas das coisas a nossa língua portuguesa tem pipoca tem tem muitos muitas palavras que vieram do tupi o jeito que a gente come o jeito que a gente é o jeito que a gente fala a nossa música é tudo aqui e é legal que a nossa fantasia tenha esse aspecto de mistura de miscigenação e de né diversidade também muito legal Cristo é e mas além dessa aventura tem mais coisas lá no site tem um monte de coisas o que mais tem mais coisas tem tem miniaturas até peguei tem tem miniaturas que dá pra imprimir assim aham ah que legal e montar tem várias páginas criaturas tem a lenda da ave dourada por João Beraldo né que é autor nacional de fantasia e tá disponível de graça pdf no site que é um é o que é o que é uma aventura ou um conto é uma aventura e e também tem várias coisas da comunidade né então eu recomendo pra quem tá jogando muito se entrar no grupo de facebook tem um grupo que é bandeira do elefante da arara rpg um grupo super ativo tem mais de 800 pessoas e tem muito tem uma postagem bem no começo que são materiais que foram publicados eu tento atualizar e tem muitas aventuras que saíram da comunidade também tem muita coisa eu acho que tem tem certamente mais de 10 aventuras hoje em dia que pode pegar e jogar de cara então não precisa nem gastar tanto tempo preparando se não quiser tem muito conteúdo pronto excelente excelente e é pra gente terminar aqui onde que compra os livros da bandeira do elefante da arara né a gente já falou da comunidade do facebook todo mundo que tá interessado vai lá já tem muito material até gratuito né tem material no site oficial do do rpg da bandeira do elefante da arara e mas quem quiser comprar onde é que encontra tem na internet tem venda virtual pessoal do brasil inteiro onde que normalmente você recomenda o pessoal adquirir os livros o livro é publicado pela devir então pra começar qualquer loja especializada em rpg deve ter acesso aos livros então pode perguntar na loja local também tem uma oferta bem interessante agora na nerds online que tem até os livros autografados porque nerds é aqui local então eu consigo ir lá na loja fazer os autógrafos e mandar então eles estão pegando pedidos agora pra mandar mais pro final desse mês vão mandar tudo e eles tem desconto inclusive então se colocar um pacote ganha desconto e autógrafo e depois tem amazon tem livre da travessa tem no site então tem várias ele está disponível virtualmente também em todas as lojas virtuais de livros também ele está presente está sendo distribuído sim ah ok então jóia pessoal então é isso então olha muito obrigado Mr. Castan Schmidt Castan Schmidt Mr. Christopher o grande Christopher aqui muito obrigado aqui no nosso Nitrocast acho que o pessoal vai amar esse episódio vai receber muito feedback muito obrigado aqui por ter participado qualquer lançamento se lançou livro novo livro de cenário alguma coisa pode entrar em contato que a gente traz aqui né você tem alguma palavra final pro pessoal aí não é não eu quero agradecer a participação tem mais novidades vão ter mais novidades ao longo do ano tem umas coisas legais chegando tem o game a gente está fazendo o game ou o videogame é mesmo sim baseado no sistema do RPG então vai choque uai essa é bomba essa é bomba vocês só viram aqui no Nitrocast então é um é um RPG é um RPG de videogame tipo isométrico como é que é então é tipo é uma ficção interativa com um turn-based RPG ah entendi ah entendi era aquele aquele estilo Final Fantasy assim né que o monstro sim sim é um pouco disso ah que legal mas tem muita escrita muito diálogo muito muito interação mas você está trabalhando diretamente nesse game você está escrevendo os diálogos e tudo ou você está com a galera eu estou trabalhando com mais dois roteiristas na verdade que é muito texto a gente está prevendo 250 mil palavras de texto nossa mais que o dobro do romance de texto nessa e é bem interessante e com aquelas árvores todas de diálogo assim dá de doidar o cabeçal vai ter muitas bifurcações muitas possibilidades a gente está fazendo uma demo já para mostrar você acabou de falar de sandbox né e agora você está fazendo um RPG e é bem aberto assim é bem aberto e eu calculei o número de tipo estados finais só da demo que a gente está fazendo entre tipo a pessoa fez isso não fez isso fez aquilo e tem mais de 50 estados finais pode jogar 50 vezes e ter pequenas variações do que acontece até o final e isso é só o demo de uns 20 minutos o jogo inteiro vai ser um jogo de tipo 20 horas nossa que maravilhoso maravilhoso card game vai vir outras card game né card game não tem planos ainda eu tenho um projeto de board game que eu tinha feito uns anos atrás só que a gente meio perdeu a janela de lançamento então está lá eu posso lançar em algum momento só que no momento eu estou mais concentrado no RPG é no game né no game vai ser para celular para celular sim vai ser mobile ou PC excelente nossa show 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 gente está vendo aí o Christopher cara o Christopher é um cara que vocês tem que seguir vocês tem que seguir o exemplo do cara o gringo chegou aqui no Brasil sentou um bambu fez um melhor RPG de cultura brasileira sacou porque ele pega e faz é isso que eu falo pessoal pega e faz não fica falando não pega e faz toca para frente muito obrigado Chris foi ótimo ter te conhecido aqui vou te chamar outras vezes espero você aqui no Nitrocast outras vezes a gente conversar sobre outros assuntos de RPG de romance e tudo tá e muito obrigado pela presença eu que agradeço e aí pessoal esse foi o Nitrocast bandeira do elefante e da Arara aguarde a resenha vai ter resenha aqui no canal e até o próximo Nitrocast tchau 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 É doido demais!